Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, viemos aqui trazer a moto do Miguel, e aí Miguel, encosta aí, e aí tiozinho, mano, você acha que ficou bonito? Você falou que não gostava muito de motor preto, mas... Gostei pra caramba, mas eu achei que ficou bonito, eu também não gosto, não gosto de motor preto, Mano, destacou cara, ficou da hora, hein, ficou bastante, eu acho que era o que faltava na moto, motor preto, tá cara? Ficou da hora, mano, ela tem um pinhão HC, ela destacou, ela? Destacou demais, hein, cê tá doido, mano, eu tô louco pra dar um goleiro nessa moto, tá vendo? Mas aguenta, aguenta a mão aí, tio, alunos briga, achei que tá saindo pela boca, mano, cê tá doido, Olha os pneus que da hora que ficou, pedulzinho fino, fininho, ficou da hora, mano, e o adesivão aqui, você gostou? Ó, 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 alto giro. Depois, se cê quiser arrancar mais pra frente, tá, em cima do envelopamento, não sei se cê vai arrancar esse envelopamento, Me manda mais adesivo desse, porque eu vou tirar a roupa e fazer uma pintura nela. É? É, eu vou pintar o baguinho inteiro, mas é cada hora, mano. Que escapamento, cê achou do RS? Puta, que pariu, mano, que escape, velho. Que qualidade, hein, mano, top, mano. Ó a solda. Ó a solda do bagulho, velho. Ó a solda. É top, né, mano. É top, mano. Fica escape de volta de corrida, né, mano. o escape é top, mano, hoje é o escape do momento, hoje nas titãs, né mano, e, ó, a gente fez o, o aero keep aqui, para subir o óleo, tampamos a lubrificação por dentro, colocamos por fora, porque aqui não tem erro, né, filé do boi, cabradorzinho de estrada, brabo, ô brabo, filézinho, mano, é uma motinha aí para andar, dia a dia, não é moto de corrida nem nada, moto de gasolina, né, eu acho no álcool, ela dá bem mais desempenho e tal, mas para andar aqui na cidade de gasolininha, só para dar uma curtida, só para dar uma curtida mesmo, eu acho que para dar uns graus, filé do boi, cara, nem tentei empinar com ela ainda não, só dei uma volta do quarteirão assim, mas eu sei que se dá uma cortadinha na, na embreagem, o bagulho vem gostoso, vem que vem, vem que vem, mano, eu queria agradecer aí a GRS escape, por esse patrocínio aqui, ó, que é top, mano, sem comentários, a gente vai estar botando todas as motos nossas aí, tá andando de GRS, então, cadê o neguinho para dar partida, porque o neguinho gosta de dar, ó, neguinho, é, mas querido, vem que precisa dar partida aqui, você que é o cara da partida, mano, vamos lá, colocou o cara, que tal me diga do céu, olha, hein, foi nada não, foi nada não, aí tem muita descida, né, mano, o negócio é um barranco aqui, ó, como que vai andar de moto aqui, tem que tomar cuidado para não botar para o outro lado, vai que da hora vermos daqui, mano, ficou bonito, o que vocês estão querendo, é, que você liga, é para ligar, não é para quebrar, né, rapaz, não vai tentar ligar aqui, rapaz, não vai tentar ligar aqui, nossa, mano, que capote, velho, tô louco, neguinho, a gente tá até ofegante, venceram? sabe que pega na partida? acho que vai, vai, deixa para o próximo vídeo, então, vai, 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 opa, tá aí, pegou na partida, rapaz, parece uma fusada, ó, tem bastante pedrinha, tem, obrigado, tem gasolina? caralho, 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 você é louco, caralho, você é louco, caralho, esse carro é louco, caralho, 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 eu tenho que guardar a mátrica para sair vou colocar ela mesmo não sei o que é isso mas eu coloquei a mátrica aqui agora vai acabar uma volta no track dele ah, vai acabar uma volta no track dele não, mas eu coloquei o que? não, mas eu coloquei o que? vai acabar com a mátrica ah, mas eu quero andar com essa mátrica ai mas só os caras estão andando eu estou aqui é orgulhado para dar uma volta com ela e os caras não deixam andar Agora é bonita, hein? Top, né? Ela deixei um pouco gorda, dá pra sentir que ela tá gorda Depois, a hora que amaciar Tem que dar um pouquinho de excesso aqui agora Tem que dar um pouquinho de frio Baixar a agulha Baixar a agulha adoro Esse carburador tava na MF Só que a MF tem mais sem hidrato Mas tá bom, se você amaciar o motor tá bom Pra dar um pouquinho de excesso, pra amaciar Depois você dá um ajuste técnico No carburador Vai lá dar o rolê agora, moleque Tem que ir, né, velho? Acabou com essa galzinha Acabou com a galina Vamos pôr a máscara aqui, moleque Vamos ver se ele vai conseguir fazer pegar no pedal Porque ele tava acostumado com motor de gel Tá dando um pouquinho de excesso, mas... Tem uma brisa aqui em mim agora, vendo um solzinho aqui, ó O meu olho tá claro Como o pessoal falou que quando olha pro sol O olho fica mais claro, né? Tá? Tá a câmera? Vou testar Pô, da hora, da hora aqui, mas tem bastante pedra ali Perigoso, né, da hora É que também, é que o negócio De moto pra escorregar, eu vou falar pro cê, hein O negócio é doido É, porque o negócio é doido De moto pra escorregar, eu vou falar pro cê, hein O negócio é doido Mano, tá louco pra dar um rolê mesmo Não acredito que eu vou dar um rolê Já sai em primeira em binâmia, moleque Vê se consegue fazer ela ligar na partida aí Ligar na partida? É, não Vai cair ali, tá doido É cheio de pedrinha ali, é perigoso, rapaziada Olha o barulho do bagulho, mano Rapaz, ele tá acelerando, hein Tem um pesado esses caras tudo É? Olha lá, mano Ele fez a cruz Rapaz, não vai parar não, velho A pé estraguei Tragou nada Ó Aí sim Ó, o barulho é bonito aí, mano Ó, sai gostoso, velho Ó, o barulho é bonito Cê é louco, olha aqui Ó Bota com a relação original Só que tem um pinhão batata Pinhãozão Que tem o que? O pinhão aqui A gente colocou o 19 Só que a corrente ela ficou Pegando na carcaça Aí tem que colocar o 18 Aí tem que colocar o 18 Aí tá bom, hein É, a moto é curtinha Só tem que afiar o carburador Senão o cabelo tá você dando excesso É, vai pra você maciar ela por enquanto Não é bom deixar afiado agora Tá suave, né, mano? Ei, macho, eu estraguei uma coisa Ó Cara, pode quebrar a moto, mano Que que é, mano? Meu Deus do céu É nada, só soltou Será? Quebrou o parafuso, eu acho É nada, que pé de gancho da bexiga é esse, bicho? Ô, louco, que pézão, mano 52 de pé Ô, 42, vai aqui ó Aí, deixa o técnico dar uma olhada Mas é mecânico do que? De moto ou de carro? Cadê? Deixa eu ver Ou espanou ou tem que apertar um pouquinho mais Pega uma L8 lá, ô Câmera, lá Cadê? Ó, câmera, ô Queimou a cabeça Mas tem problema não Escapou mesmo, escapou Eu não tava apertado bem o parafuso Oi, nós andou com a moto, andou, andou E agora vai nem me escapa Na minha mão ainda Nossa, mano Tá bom Pô, não tem uma chave fenda ali pra apertar? Tem, mas acabou, hein Tem, mas acabou O meu freio é pra um bagulho mano Não, não é, mano Não, mas os freios volta tem Ô, louco, o motor também tem Já foi só, né Olha pra você É que ele vai afinar ele tem, vem É Não, não é que afinar esse motor aqui, mano O bagulho eu falava pra você, gente Regular um sardinho bonitinho, vai ficar fiadinho Eu tentei colocar uma bobina de 150 aí Que ela dá um pouco mais de faísca Sim Pra poder, tipo assim Quase zerar o combustível Só que ela não coube aqui embaixo do tanque Ah Entendeu? O tanque não baixava Aí eu voltei e sou original Ela tá original também, né Ah, sou original Dá pra você, dá pra você fazer uns upgrades Rapaziada, a motinha show de bola Sem comentários E... Você gostou da moto? Com certeza, mano Que louco O importante é isso O importante é o cliente feliz, satisfeito Que tomara que dura uns 10 anos aí Ah, vai de novo, né Porque se for errado Porque não é melhor pra gente fazer um projeto Vocês quer que quebra, né, moto? Eu não quer que quebra, não Tem que durar pelo menos aí uns... Uns oito, nove meses, tá bom? Tá bom, a gente tem que trocar Depois a gente trocar e fazer outro projetinho Tem que fazer outro projeto Mano, ficou muito da hora, de verdade mesmo Coração, muito obrigado Ao Ganso Da GRS Isso Muito obrigado a vocês da Autofiro É nóis Mano, ficou muito top Esse projeto Ó E tem bastante coisa pra mexer Dá pra passar com o álcool Dá pra aumentar a taxa Ixi, tem bastante coisa pra fazer essa moto aí Dá pra gente fazer ela... Rapaz, aqui É só pra você amaciar ela Só pra você amaciar Só pra você amaciar Tá amaciada Dá pra gente vir aqui E ir mexendo aos poucos nela Aí depois que ele amaciar Você faz o seu remap aí É só fazer o remap É só fazer o remap Remap dá outro giro Remap dá outro giro Remap dá outro giro Remap dá outro giro É só outro giro pra isso Rapaz, então é importante que ele gostou Gostei de moda Botinha filé Então é isso aí É nóis Se inscreve no canal A gente tá rumo aos 500 mil inscritos rapaz Dá aquela força pra nós chegar Aos 500 mil inscritos aí até o final do ano Ou até o final do mês Meleza rapaz Até o próximo vídeo Tchau